Oi gente, hoje vai ser um vídeo bem diferente para vocês, não vai ser um vídeo tipo do vinho de gacha live, vai ser assim, eu estou hoje entrando para a gente jogar um pouco, jogar um jogo online, vocês comigo, me digam sugestões de jogos que vocês querem para a gente jogar multiplayer, todos nós, vocês que escolhem, mandem nos comentários do vídeo aí, com o nome de um jogo muito legal para vocês, para vocês jogarem, o que ser mais votado eu venho jogar com vocês, ok? Só dizer nos comentários aqui, é, o que mais? Eu vou jogar, fazer um vídeo desse, porque, para conversar com vocês, né, porque, não fiquem com medo que, não fiquem com medo que eu só vou jogar com vocês, como qualquer jogador, só, só tipo assim, eu vou, vocês escolhem nos comentários um jogo, um jogo múltiplo, que eu vou ler, e a gente joga, pode ser qualquer um, o que ser mais votado, eu vou jogar com vocês, ok? Então, eu espero, eu espero que vocês entendam, não é só essas coisas mesmo, ok? Entendi. Então, Deem sugestão de jogos para mim, tá bom? Ok? Tchau!